Meu nome é Carlos Delgado, sou guia profissional regional e nacional de turismo Estou aqui na Torre do Bugio, com 25 metros de altura Estou com um grupo de turista brasileiro Estamos vendo a panorâmica aqui do alto Já vimos vários servos do Pantanal Porque nós estamos na estação de cheia Tem vários servos aqui, já avistamos com binóculos Como vocês podem observar o céu já está nubrado Possível chuva mais tarde